Boreva Resort, o único empreendimento com o conceito resort aqui em Guarulhos, prontíssimo pra você já morar, já comprar o seu apartamento. O que é melhor? Através do plano direto que revolucionou o mercado imobiliário. Olha só essa oportunidade. É a hora de sair do aluguel. Aqui tem um plano direto que financia 100% do seu imóvel, sem burocracia e sem comprovação de renda. Basta trazer RG, CPF, comprovante de endereço e o seu financiamento é aprovado no ato. Aqui você vai pagar uma pequena entrada durante um ano inteirinho, parcelas reduzidas e ainda pode financiar em até 240 meses. E não para por aí, porque também tem promoção, olha só. Isso, aqui você assinando o contrato, você ganha linha branca, geladeira, cooktop, forno elétrico, máquina de lavar louça e máquina de lavar roupa. Agora entenda a localização desse empreendimento, o Forever Resort. É fantástico, é bem pertinho do centro. É, fica a 5 minutos do centro de Guarulhos e da Avenida Paulo Facine, do Bosque Maia e bem próximo à estação da CPTM. E aqui tem tudo o que você precisa, aqui ao lado você tem hipermercado, é a farmácia, é a escola, é o dia a dia. É o empreendimento único, que é o conceito resort. Aqui você tem apartamentos de dois dormitórios com suíte ou três dormitórios com suíte de 60 a 73 metros quadrados, uma ou duas vagas cobertas e o lazer é fantástico, piscina com toboágua, salão de festas. Aqui você tem oficina gourmet, oficina de artesanato, churrasqueira. Realmente é um projeto diferenciado. Bom, quem vem se apaixona, não é? Com certeza, aqui é muito bonito. E o que é bacana repetir hoje, você vai comprar o seu apartamento com plano direto, porque basta trazer RG, CPS e comprovante de endereço. É um empreendimento único, o resort é um verdadeiro clube para você morar. Família feliz, qualidade de vida, todo mundo se divertindo. Já anote o endereço, Avenida Otávio Braga de Mesquita, 1450, o telefone 49689300, a realização Vegas e também plano direto. É um empreendimento incrível. Toda vez que a gente vem gravar aqui dá vontade de passar o dia. Que é o conceito resort, ele é único em Guarulhos. Melhor preço de metro quadrado com essa qualidade, com esse padrão, é o Forever Resort esperando por você. E vou repetir mais uma vez, aqui basta trazer... RG, CPF e comprovante de endereço. Super lazer, excelente apartamento, ótima vista, vem pra cá.